Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. E eu nem acredito que finalmente chegou o dia. Tudo bem, eu tenho que esperar até meia noite para comemorar de verdade, mas finalmente vocês vão ter a chance de ler o meu novo conto, Um Presente de Natal. Escrever esse conto foi uma loucura e tem muito sobre isso aqui no canal. Eu fiz um vídeo contando sobre o que me fez ter vontade de escrever esse conto e também veio um vídeo de processo de escrita, assim, dizendo, que é o diário de escrita, que eu gravei num dos dias que eu mais escrevi. Metade do conto foi escrito naquele dia. Eu tô tão feliz que finalmente vocês vão poder ler a história da Mel e do Theo. Eu tô feliz que vocês vão conhecer os personagens, tô feliz que vocês vão... Provavelmente, eu espero, na verdade, torcer por eles, comemorar com eles. E, claro, vocês vão rever alguns personagens e eu espero que vocês gostem bastante disso. Eu tô aqui pra contar a sinopse pra vocês e, claro, pra lembrar que tá em pré-venda, mas hoje, a partir de meia noite, vocês já vão poder ler. Gente, não tá cabendo em mim de felicidade, juro. É uma coisa, assim, fora de série. A gente passou a semana inteira nos mais vendidos de contos da Amazon. A semana inteira em pré-venda nos mais vendidos. Tipo, esse é o meu presente de Natal. Vocês me deram isso de presente. Obrigada. Tá, vamos pra sinopse porque vocês ainda não conheciam ela. Não, pelo menos aqui pelo YouTube, né? O Natal era uma época mágica. Basta você acreditar. Mel, por razões pessoais, tinha dificuldade em lidar com todo o sentimentalismo do Natal. Luzes piscantes, musiquinhas grudentas... Muita confusão e correria era um resumo dessa época pra ela. Mas, quando você tem um namorado que ama o Natal e ainda percebe que precisa bancar o cupido pro seu irmão apaixonado, o clima de festas pode, magicamente, ser bem favorável. O que Mel ainda não sabe é que o espírito natalino pode despertar intensas emoções e o amor pode, até mesmo, fazer nevar em pleno verão. Acredite que coisas boas podem acontecer e seja você mesmo um presente de Natal. E é isso! Esse vídeo eu sei que é muito rápido, foi muito rápido, mas é realmente só pra contar pra vocês que hoje, a partir de meia-noite, vocês já podem ler a história. E, gente, eu não vou dormir hoje. Não vou. Porque eu vou saber que em algum lugar tem alguém lendo o meu conto e eu vou ir querendo saber o que a pessoa tá achando e eu não vou dormir. Eu nunca vou dormir. Não vou dormir. E é isso! O link pra pré-venda tá aqui embaixo. É o primeiro link aqui de baixo. Comenta aqui embaixo se vocês estão tão ansiosos quanto eu. Porque, tipo assim, gente, sei nem como é que eu tô parada em frente da câmera. Eu tô meio que pulando pela casa, querendo que vocês leiam. Muito obrigada por todo carinho. Muito obrigada, mais uma vez, por tornarem os meus sonhos possíveis. Vocês são fantásticos. Melhores leitores e amigos do universo. Esse é um conto que é um presente pra vocês. Eu já falei isso várias vezes, mas é bom lembrar que a história conta um presente de Natal, mas esse nome não é à toa. Eu escolhi o nome bem antes de eu saber a história, porque é o meu presente de Natal pra vocês. Natal é minha época favorita do ano e é bom demais poder viver essa emoção toda. Logo nessa época que eu amo tanto. Definitivamente, se coloca o Natal numa época, assim, uma coisa assim, mais extraordinária ainda pra mim. Não sei nem mais o que eu tô falando. Amanhã tem vídeo normalmente, mas eu espero que vocês, de coração, quem já comprou em pré-venda, leia, goste. Quem ainda vai comprar, leia e goste. Ai, gente, eu tô assim, não sei nem o que falar. Realmente, eu tô perdida. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Eu espero de coração que vocês gostem do conto, da história, dos personagens. Que vocês gostem de rever alguns personagens. Que seja especial pra vocês, tanto quanto foi pra mim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ver aqui embaixo, clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, a gente ainda tem uma semana de Vlogmas. Então é só vir aqui embaixo que querem inscrever-se. Porque ainda tem muito vídeo legal. E mesmo depois que o Vlogmas acabar, eu continuo gravando vídeos. Só que não todo dia. Porque, gente, isso ainda vai me levar à loucura. Muito obrigada. Boa leitura pra todo mundo que for ler hoje, meia-noite. E tchau. Tchau.